Chega o vídeo governou e ficats? Leu colas Branca Chega o vídeo com o e-do Bega, prenda, decla Deco, to, won Bega, o e-do Chega o vídeo com o e-do Orange Chega o vídeo com o e-do Bega, prenda, decla Deco, to, to, te, we, do Chega o vídeo com o e-do Eloque Chega o vídeo com o e-do Bega, prenda, decla Deco, to, fii Tega, we, do Chega o vídeo com o e-do Brinca Chega, we diga, we dog Bega, prenda, deixe-lo Begou, ptofu Bega, we dog Chega, we diga, we dog Luka Chega, we diga, we dog Bega, prenda, deixe-lo De qua, stop, five Bega, we dog Chega, we diga, we dog Perpouca Chega, we diga, we dog Bega, prenda, deixe-lo De qua, stop, six Bega, we dog Chega, we diga, we dog ... Obrigado.